Aproximadamente 900 alunos fazem parte aqui da escola CDA ou Carlos Drummond de Andrade aqui no município de Rolim de Moura. Porém, esses alunos estão estudando de forma online. A gente vai conversar com a Simone Leite, que é gerente pedagógica, que vai explicar o porquê e o motivo das aulas estar online aqui na escola CDA. Nós temos algumas situações de escolas que em razão até do que a gente estava pontuando de receber equipamentos, centrais de ar-condicionado, precisa de fazer alguns reparos porque às vezes as nossas redes elétricas são muito antigas. Então, algumas escolas, e dentro dessa tem o CDA, aqui na nossa regional só o CDA que está passando por essa reforma elétrica, mas foi discutido com a comunidade uma forma de atendimento enquanto está nesse período de reforma. Atualmente está em forma online, que foi feita uma reunião com a comunidade e eles optaram por essa forma online. E a gente está verificando se, de repente, demorar um pouco essa reforma de estar verificando outros espaços para tentar fazer a aula presencial. Mas isso tudo será discutido com a comunidade escolar. Prazo, mais ou menos, de reforma. Se sabe, Simone, quando começou e quando possa terminar essa reforma? É, a gente sabe que tem alguns prazos que são ali dentro da licitação, mas inicialmente seria em torno de 30, 40 dias. E se, de repente, demorar um pouco mais essa situação, de a gente ter que estar verificando com a comunidade a necessidade de retornar com as aulas presenciais. Mas acreditamos que em breve já estará pronta essa reforma, porque o recurso vem para o conselho escolar. E o conselho escolar, nós temos ali representantes de professores, de pais, de estudantes, dentro do conselho escolar. Então, a licitação é feita pelo conselho escolar. Então, lógico, o ideal, de repente, seria no período que tivéssemos aí de recesso. Mas como processo de licitação, às vezes nem sempre, é dentro do prazo que a gente gostaria. Então, mas essa situação, a comunidade, ela está ciente, porque o recurso vem para o conselho escolar.